Vamos voltar a falar do tão amado bicentenário da imigração alemã. A gente tem mostrado aqui tantas reportagens marcantes. E tem uma exposição da NDTV acontecendo ali no Shopping Parque Europeu. Temos imagens aí para te mostrar. O shopping famoso ali da Via Expressa. É aberto ao público, você pode ir lá, visitar, olhar fotos, encontrar os nossos parceiros, patrocinadores que estão nos ajudando a fazer essa linda campanha, esse lindo projeto que vai ter um futuro pela frente. Está marcando realmente história esse projeto do bicentenário da imigração alemã aqui no Brasil. Vamos ver a reportagem nessa exposição? Balança aí para mim. Quem passa pelos corredores do Shopping Parque Europeu se encanta com a história e as imagens que contam uma parte de tanta tradição. São 200 anos de imigração alemã no Brasil. As fotografias, elas são um acervo do Fotoclube de Santa Catarina e também do Museu Casa de Brusque. Elas demonstram um pouco da evolução histórica aqui da região, principalmente quando se fala na cultura do povo e também na arquitetura, demonstrando toda essa evolução que nós temos acompanhado ao longo do tempo. É sensacional porque a gente consegue passar para o povo tudo aquilo que nós aprendemos, recebemos dessa cultura germânica, principalmente para o desenvolvimento da nossa economia, da nossa região, da nossa Blumenau. Se hoje nós estamos, se chegamos nesse ponto, com certeza foi muito devido a todas as ações realizadas por esse povo. O projeto do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil conta como se deu a vinda de milhares de pessoas a partir de 1824 e a herança deixada nas tradições, na economia e na cultura brasileira. O empresário Célio Fiedler lembra dos antepassados imigrantes com muito carinho e orgulho. Essa lembrança dos imigrantes que tanto sofreram para chegar no Brasil, isso, então vale lembrar isso aqui, foi muito importante para nós, somos descendentes dessa origem. Meu avô sempre falava, ele era, eu sou da quarta geração, né, ele falava para mim sempre, não falava português, né, muito pouco português, então ele dizia o seguinte, nós viajamos praticamente três meses para chegar no Brasil, muita dificuldade, muita dificuldade, né, alto e baixo para chegar no Brasil, então a gente tem essas lembranças aí. Essa exposição fotográfica cheia de memórias e significados, é uma iniciativa da NDTV Record, com o intuito de apresentar essa trajetória marcante, que fica até os dias de hoje no DNA do catarinense. Nós estamos com essa exposição aqui, que começou dia 17, ela vai até o dia 23, ela faz parte do nosso projeto de 200 anos da imigração alemã, então eu convido todos, né, que não prestigiaram ainda, ela está linda, fica aqui no Shopping Park Europeu, e convido a todos. Bora lá, participe, vai lá, tira uma foto, faz o registro, manda para a gente, acho que é importante mostrar para as crianças isso aqui, para os jovens, né, toda essa história, já são 200 anos, dois séculos, né, da vinda dos alemães aqui para o Brasil, para Santa Catarina e principalmente aqui para a nossa região do Vale Europeu, né, onde nós vivemos aqui em Blumenau e região.